O ônibus com apenas metade do volante foi flagrado em circulação por passageiros no Distrito Federal. Passageiros fizeram imagens de um ônibus lotado que parou a viagem porque o motorista dirigia apenas com metade do volante. O ônibus vinha de Santo Antônio, do Descoberto, para Brasília. Conforme a passageira que fez o vídeo nesta segunda-feira, o veículo saiu da garagem com destino à rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, com direção à Quebrada. O gerente da Taguatur, empresa responsável pelo veículo, nega. Segundo João Caetano, o veículo foi vistoriado antes de sair da garagem e estava em perfeitas condições. A empresa disse ainda que o ônibus foi substituído e seguiu para a rodoviária. Mas os passageiros, que desde fevereiro pagam mais pela passagem, reclamam do descaso. Dizem que é constante. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo devido às altas temperaturas previstas até o fim de semana. De acordo com o Instituto, as temperaturas podem chegar a 40 graus em algumas regiões. Os efeitos da terceira onda de calor do ano já podem ser sentidos em várias regiões do país. As altas temperaturas devem afetar principalmente a região oeste do sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem registrar temperaturas de até 40 graus. Nestas regiões, as máximas devem ficar 5 graus acima da média. Uma massa de ar quente que está entre o Paraguai e o norte da Argentina deve influenciar o clima nos próximos dias. O Instituto chegou a emitir um alerta de perigo válido até sexta-feira por conta do clima quente e seco. O alerta foi feito devido à persistência do fenômeno por pelo menos quatro dias consecutivos. Olha aí que interessante. O título mundial do Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 2008 ainda está em disputa para o brasileiro Felipe Massa, que busca na justiça o reconhecimento como verdadeiro defensor. O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, entrou com uma ação na Alta Corte de Justiça de Londres pelo título mundial de 2008. A informação foi confirmada pelos advogados do ex-piloto da Ferrari, que se considera vencedor moral do Campeonato de Pilotos daquele ano, vencido por Lewis Hamilton. Os alvos do processo são a Federação Internacional de Automobilismo, o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Eccleston, e a empresa Fórmula 1. O título de 2008, primeiro dos sete conquistados por Hamilton, foi decidido por uma margem mínima, com Massa terminando apenas um ponto atrás do britânico. Mas o brasileiro alega que foi prejudicado no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 corridas naquele ano, vencida por Fernando Alonso, então da Renault. Massa afirma que, para favorecer a vitória do espanhol, a montadora francesa ordenou que seu segundo piloto, Nelson Piquet Jr., batesse deliberadamente seu carro contra o muro. Com isso, um safety car entrou na pista e Alonso, que tinha acabado de fazer um pit-stop no momento do acidente, pôde ultrapassar todos os outros pilotos, que também pararam nos boxes. A parada de Massa, que liderava a corrida no momento do acidente, se transformou em um pesadelo e o brasileiro terminou fora da zona de pontuação, em 13º lugar, enquanto Hamilton, em terceiro, marcou pontos que acabaram lhe valendo o título. Na temporada seguinte, Nelson Piquet Jr. revelou que bateu seu carro sob instrução da equipe. Bernie Eccleston, que na época era o chefão da Fórmula 1, admitiu no ano passado que o resultado do GP de Singapura não deveria ter sido validado e que o título mundial deveria ter sido concedido à Massa. Segundo a imprensa, ele deseja 80 milhões de dólares em danos, quase 400 milhões de reais, para compensar a perda de receita em relação aos salários e contratos comerciais que um título mundial teria proporcionado. E o Brasil News fica por aqui, mas continue ligadinho aqui na programação da Rede Brasil de Televisão, que agora, colado na gente, tem estreia do programa Padre Alessandro Campos, agora das 8 horas até as 11, ao vivaz. Vamos esperar com grande expectativa. E aí, e nós aqui do Brasil News voltamos amanhã. Até lá. Até lá.